Dia 2 de abril é dia mundial da conscientização do autismo decretado pela ONU. O autismo é um transtorno que afeta a interação, a comunicação e o comportamento. Segundo o centro de controle de doenças dos Estados Unidos, uma em cada 68 crianças é autista. No Brasil a gente não tem uma estatística oficial, mas estima-se que em torno de 2 milhões de pessoas sejam autistas. Isso dá mais ou menos 10 milhões de pessoas afetadas direta ou indiretamente pelo autismo. Mais ou menos 5% da população total do país é muita gente. O autismo é mais frequente em meninos, sim, mas as meninas, assim como em outros transtornos, conseguem mascarar melhor os sintomas. Isso quer dizer que além desses 2 milhões de autistas que eu mencionei e que a gente estima no Brasil, tem muitas meninas e mulheres que são autistas e não sabem. Uma criança de 2 anos que não fala, não aponta para o que quer e não olha quando você chama, precisa ser avaliada por um neuropediatra ou psiquiatra infantil. É muito fácil quando a gente vai dividir a angústia com as pessoas, a gente querer cair naquela conversa de que cada criança tem o seu tempo. Não caia nessa você. Porque quanto antes vier o diagnóstico, quanto antes começar a intervenção, melhores as chances dessa criança ter uma vida independente no futuro. Vamos falar um pouquinho de mundo ideal? No mundo ideal, haveria pediatras no Sistema Único de Saúde capazes de identificar sintomas de autismo em bebês, de encaminhar esses bebês para um neuropediatra ou psiquiatra infantil e esse, por sua vez, ao dar o diagnóstico ou pelo menos levantar suspeitas, encaminharia essa criança para as intervenções, que seria uma psicóloga comportamental, uma fono, uma terapeuta ocupacional, de acordo com as necessidades dessa criança. Essa criança posteriormente seria encaminhada para uma escola, seja ela inclusiva ou especial, e teria suas necessidades pedagógicas atendidas, estaria ali aprendendo. Crescendo com o apoio necessário, esse indivíduo autista acharia alguma atividade do seu interesse, desenvolveria o máximo de autonomia de acordo com as suas características e, mesmo que ele não chegasse a ser totalmente independente, ele encontraria algum apoio do Estado em forma de uma previdência ou de residência assistida para quando seus pais, que não são eternos, não estivessem mais aqui. O que vemos, na realidade, é um cenário muitas vezes desolador. Não tem uma palavra melhor para isso. Para começar, é comum que médicos ainda culpem as mães pelos atrasos no desenvolvimento das crianças. É falta de estímulo, você volta a trabalhar muito cedo, ele fica muito tempo no tablet. O encaminhamento para um neuro ou psiquiatra infantil para nas filas intermináveis do nosso sistema único de saúde. Não é raro que as mães contem que ficaram um ano esperando, ou até mais, pela consulta de um neuro ou de um psiquiatra infantil. E quando esse diagnóstico finalmente vem, se ele vem, essas mães com essas crianças são encaminhadas para os CAPS. Não é raro também a gente ouvir mães comentando de seus filhos nos corredores esperando serem atendidos ao lado de dependentes químicos muito alterados. As sessões de terapia, elas são em grupo. Várias crianças ao mesmo tempo, por tempo insuficiente, com a frequência insuficiente. Isso quando não tem cidades que não tem nenhum tipo de atendimento para as crianças autistas. Nas escolas públicas e privadas, a inclusão ainda não saiu do papel. É muito comum a gente ouvir relatos de crianças autistas em salas com 35 a 40 alunos e uma professora. A gente tem uma lei que garante o acompanhante escolar, mas essa lei não vem sendo cumprida ou por falta de acompanhante ou por algum outro problema de gestão que a gente não entende. Às vezes tem um acompanhante com várias crianças autistas. Tem muitas mães que contam que as crianças têm ido à escola para ficar só no parquinho ou rodando pelos corredores. Não existe material adaptado, não existe metodologia adaptada. Os professores recebem os alunos sem ter recebido antes qualquer tipo de treinamento a respeito de autismo. E a gente sabe que essas crianças aprendem tudo de uma forma diferente. Para aquelas crianças que dependem de medicação, também não é raro a gente ouvir que a medicação tem sumido dos postos de saúde. Crescendo sem a intervenção que eles precisariam e sem a escola que eles precisariam, esses adolescentes acabam entrando em comportamentos de autoagressão. Agridem também os pais, agridem os professores. Às vezes estão tomando duas, três, quatro, cinco medicações para tentar contornar aquele comportamento. E não é raro que a gente encontre autistas, adolescentes e adultos presos dentro de casa por pais que não sabem mais a quem recorrer ou o que fazer. E aquela pergunta que não quer calar é, quando esses pais vierem a faltar, o que vai ser desse adulto autista, desse adolescente autista? Quem vai cuidar dele? É importante falar do autismo em toda a variação do seu espectro e também em todas as camadas sociais. A gente precisa falar do autista que não tem plano de saúde. Ele depende totalmente da devolução daquele dinheiro que foi pago em forma de impostos para o Estado. É hora de nos mobilizarmos para que todo autista em todas as camadas da sociedade, para que ele possa ter uma vida digna da infância até a fase adulta. Você pode ajudar, seja fazendo pressão no poder público, seja ajudando essas centenas de ONGs que estão por aí, prestando atendimento a crianças autistas carentes e que estão sempre precisando de recursos. E nesse ano de 2018, que é um ano de eleições, que a gente esteja atento para colocar ali pessoas que estejam de alguma forma comprometidas com essa nossa causa, com esses problemas. Nesse 2 de abril é preciso sim a gente se conscientizar a respeito do autismo, mas eu acho mais importante a gente se conscientizar a respeito dos autistas, principalmente aqueles que precisam mais. A gente se conscientizar e não parar por aí. A gente transformar isso em mobilização, em vontade de ajudar, em vontade de mudar a situação atual. É usar de empatia mesmo para ajudar a mudar a vida de quem tanto precisa e não são poucas pessoas. É esse o meu recado nessa data tão importante. Que a gente consiga se unir, se mobilizar, estender a mão para o outro, porque só ajudando uns aos outros é que a gente vai conseguir fazer uma mudança grande em larga escala nesse nosso país. Um bom 2 de abril para vocês. Postem muitas fotos no Instagram, no Facebook e a gente se vê por aqui de novo. Tchau.